Essa semana, as igrejas receberam um ataque de um ex-presidente da República que, segundo as suas características e maneiras de viver, ele agiu dentro daquilo que está nele, que normalmente pega carona. A pessoa que é ignorante, que é desprovida de recursos, de sabedoria, de inteligência, ela costuma pegar carona no que os outros falam e fazem. Elas não criam nada, elas copiam tudo. E não seria diferente com essa criatura que teve a sua oportunidade, como eu tive. Eu não sei se eu chamo de ex-presidente, porque a palavra presidente pressupõe-se um estadista. Palavra que o cidadão não deve conhecer o significado, dado a sua ignorância, a ausência de sabedoria e inteligência no senhor. E não é estudo, isso aí não vem através de estudo, porque o senhor ainda frequentou a escola mais do que eu. Mas a palavra estadista, estadista quer dizer o seguinte, pessoa versada na arte e nos princípios de governar e de conduzir os negócios de uma nação, de um país. Isso quer dizer estadista, coisa que o senhor nunca foi. Porque eu tenho 40 anos, quase 41 anos de missão e de ministério, e o senhor nos seus oito, criou e produziu uma série de escândalos econômicos e outros escândalos, e que nunca mais vai sair da memória do nosso povo, como o valeroduto, como o mensalão, o mensalinho e outros, que lhe rendeu o prêmio de uma tornozeleira e quase dois anos de cadeia. Em oito anos o senhor conduziu isso de prêmio, de troféu. Portanto, o senhor não tem moral para falar das igrejas. E até nisso lhe faltou sabedoria, porque o senhor aí perde, no mínimo, 40 milhões de votos. Porque o senhor generalizou, dizendo, as igrejas deveriam de parar de vender semente de feijão, porque não é esse o seu papel. As igrejas sabem muito bem o seu papel e cumprem o papel. Quando o senhor, o senhor como não sabe distinguir o que é singular e plural, o senhor então botou todo mundo na mesma vala, sendo que a sua fala era diretamente para mim, porque o acusado e processado sou eu, injustamente, levianamente, porque eu nunca vendi semente de feijão, ninguém vai provar isso porque eu nunca vendi, e é só entrevistar os milhões que acreditam na minha palavra. Então, eu não posso chamar o senhor de ex-presidente, porque para mim o senhor nunca foi um estadista, porque o senhor nunca teve princípios. E o estadista, ele é a pessoa versada na arte de governar, de princípios, e na arte de governar, de conduzir os negócios de um país. O senhor nunca teve isso. Nunca teve isso. Até uma obra que te ajudou a eleger, que era tirar a água do Rio São Francisco e atravessar o Nordeste para matar a sede e a fome de muita gente que morreu de fome e de sede lá, o senhor não concluiu em oito anos. Pelo contrário, desviou bilhões. Isso é provar, estou falando só as provas que te levaram para a cadeia. Então, o senhor não tem moral para falar de uma coisa que quando surgiu, inclusive, o senhor estava lá na cadeia. Ou levava o jornal para o senhor lá? Levaram? Revista? Porque eu estou sendo acusado de ter vendido semente. Prova o senhor. E quem mais me acusa, prova isso. Prova. Apresenta alguém com recibo, com nota fiscal, qualquer coisa, de alguma semente que eu tenha vendido. Ou promessa. Porque ninguém vai colocar palavras na minha boca. Mas se o senhor se referisse só a mim, no singular, à igreja, mas como o senhor é um covarde, não teve a coragem de fazer isso, tá? Então, o senhor se referiu às igrejas, ou seja, o senhor acabou com a sua pretensa campanha. O senhor nem sabe se vai fazê-la ainda, que alguém vai te botar de novo na cadeia ou vai anular isso que te deram, esse favor que te fizeram. Então, o senhor pensa o quê? Que eu vou botar tapete para o senhor por causa de tantas barbáries que o senhor cometeu no seu governo? Não, é negativo. Só põe tapete para Deus. Para Deus. Eu também não frequentei escola, não, como o senhor. Só que Deus me deu isso que o senhor conhece. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. Como o senhor não o tem? Não o tem. Pelo contrário, o senhor é oposição a Deus, a palavra de Deus. Como o senhor não o tem, então o senhor é desprovido de inteligência e de sabedoria. E o senhor pensa que eu me esqueço o dia que o senhor pegou um telefone e me ligou que o câncer estava comendo a sua garganta e o senhor me ligou e eu interrompi a imposição de mãos e eu orei pelo senhor no telefone. O senhor pensa quando o médico diz que era irreversível. O senhor pensa que eu não lembro disso. E o senhor me liga e eu orei pelo senhor no telefone. Eu nunca vendi semente. Nem a minha igreja. Mas o senhor disse às igrejas, até nisso lhe faltou sabedoria. Veja como o senhor é desprovido. A sua arte é enganar. A mim o senhor nunca enganou porque eu nunca votei no senhor e nunca compartilhei das suas barbáries, das suas falcatruas. Nunca. Nunca compartilhei. O senhor nunca me convenceu. Eu nunca estive à venda. É por isso. Eu nunca estive à venda. A sua arte é comprar pessoas. O senhor nunca teve a arte de governar. Nunca teve princípios. Tá? E estadista tem que ter a arte de governar. Então, o senhor pensa o quê? Pensou que eu ia ficar calado? Não. O senhor disse que as igrejas deveriam parar de vender semente e feijão. Ninguém vendeu semente e feijão. Ninguém. O senhor estava preso. Alguém deve ter levado o jornal de uma notícia falsa de algum parceiro seu. Tá? Na sua facção. É isso. Então, eu tenho 40 anos. Vou fazer 41 de ministério e missão. Ao senhor foi dado pelo mesmo Deus oito anos. O senhor o desonrou. Tá? O prêmio que o senhor conseguiu em oito anos o senhor sabe muito bem. O senhor está acusando pessoas de matar de matar gente com coronavírus que é uma coisa generalizada no mundo inteiro. Isso é uma levinha. Isso é zombar das pessoas da inteligência. É subestimar a inteligência das pessoas. Não existe um culpado. Não. Existem os culpados. Todos nós. A humanidade. A humanidade. Deus está triste com a humanidade. E com gente como o senhor. Foi dado o poder. O senhor fez o que fez. O senhor não deve estar satisfeito, não. Já tem quase dois anos sem escândalo econômico. Sem escândalo de corrupção. O senhor governo tinha um por mês. Já tem quase dois anos sem escândalo. O senhor não deve estar satisfeito. Porque a gente vai tirando voto do senhor. Tá? Aliás, é só no Brasil mesmo que uma pessoa acaba de sair da cadeia condenada por crime com provas e se torna apto a concorrer ao cargo mais importante do país. Os presos que não têm dinheiro, os presos de comunidade, de favela, eles saem de lá com o nome manchado e não conseguem uma porta aberta. Não conseguem o emprego. A gente procura ajudar aqui. Porque eles se arrependem e se consertam. Agora o senhor já saiu com carta branca para ocupar o maior emprego que o país oferece. De maior responsabilidade. Muito bem remunerado. Mas não vai ocupar, não. Mas não vai ocupar, não. Porque o povo não é bobo. O povo não é bobo. Quer bater em mim? Bata. Eu não vou botar tapete e não vou abaixar a cabeça. Pode me ameaçar. É. Eu não. Mas não vou mesmo. Quem me defende é Deus. Tá? Quem me defende é Deus. E perdoe o telespectador, mas é isso que eu queria dizer. Vocês devem ter visto aí que o sujeito que brincou de ser presidente enganando e destruindo a nação, criando um escândalo atrás do outro. e tem mais. Tem mais. Quando o senhor se candidatar, eu vou mostrar o vídeo que eu tenho o senhor dizendo que agora o senhor está maduro e que não vai... Até nisso. Vê como o senhor se provide de inteligência. É. Engana. Engana alguns. O senhor declara no seu vídeo o seguinte. Mais um vídeo. Fora esse aí que o senhor me acusa de vender feijão. Tá? Vender semente de feijão que é mentira, o senhor diz o seguinte. É. Eu não vou mais enganar. Eu não vou enganar o meu povo outra vez. Todo mundo viu isso. O que quer dizer isso? O senhor está confessando que enganou. Agora veja que vergonha de ter tido uma pessoa dessas sobre o meu comando no país. Que vergonha. É. Eu viajei o mundo inteiro envergonhado. Tá bem que eu não fiz parte disso. E nunca vou fazer. E nunca vou fazer. É. Deus me deu inteligência pelo menos. Sabedoria. Vamos em frente. Tem uma música aí, diretor? Pra quebrar o clima? Tem um... Tem uma música? Tem um clipe que fala, né? Se tiver, solta aí que eu volto com a palavra daqui a pouquinho. É. Chama pra um debate, tá, ô cidadão? Não se chama de cidadão já que você está só com a tornozeleira eu vou chamar de cidadão. E chama pra um debate. Tá? Vamos debater. Vamos ver quem tem mais lenha pra queimar. Tem mais repertório. Eu e o senhor somos da mesma escola, assim. Eu digo assim, do grupo escolar e fechou ali. Ninguém tem diploma. Não é da mesma escola de bandidagem, não. Escola que eu falo assim, né? Do pré. Entendeu? Então solta a música, tudo bom. Tudo bom. Tudo bom.